Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Nathan, você está no canal DHToto, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como está apagando e está removendo o histórico do Photoshop CC 2018 este histórico são arquivos que você abriu recentemente num programa assim que você fecha o programa, esse arquivo fica salvo nessa tela inicial para que assim, caso você vá utilizar o mesmo arquivo, já apareça para você a opção de abrir o arquivo sem ser preciso, você vem até arquivo e selecionar a opção abrir novo arquivo logo depois, selecionar a pasta desse arquivo para poder remover, esse arquivo do iniciar do programa é bastante simples você vai vir até arquivo, em seguida, abrir recentes descer até a última opção de baixo, apagar a lista de arquivos recentes clicando assim, os arquivos serão então todos removidos nessa introdução do programa então é bastante fácil e bastante simples o vídeo hoje foi esse, eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal se você é novo no canal, chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí muito obrigado e até o próximo vídeo Música Música Música